Na noite de domingo, a movimentação foi tranquila na base montada pela polícia em Girassol, interior de Goiás, quando as buscas por Lázaro Barbosa completaram 19 dias. No sábado, esse casal descobriu uma tentativa de invasão à chácara deles e procuraram a polícia. O que aconteceu, por gentileza? Ele chegou lá, o caderno já estava rompido. Hoje de manhã. Os policiais foram até o local, mas não encontraram pistas de Lázaro Barbosa. A funcionária de uma padaria no distrito de Girassol disse ter visto Lázaro por lá na sexta-feira atrás de comida. Aí eu percebi que ele era muito parecido. Aí eu olhei para a moça da padaria e falei assim, quanto que é o salgadinho? E fazendo gesto para ela, para ela confirmar se era ele mesmo, se eu estava ficando louca, ou ir ligar para a polícia. Quando ela pegou o telefone, estava em cima do balcão e foi para dentro, aí ele olhou para mim, quanto é que é? E falou, quanto é que é o salgadinho? Aí eu, você quer que põe na sacola? E comecei a gaguejar. E aí ele pegou e largou, jogou o salgadinho, não precisa mais não. Essas imagens de uma câmera de segurança mostram dois homens passando a pé. Um de bermuda e outro de calça, mancando. Esse homem que não quis se identificar, garante que é ele que aparece de bermuda. Eu passei lá, que eu estava catando umas latinhas, era oito e meia da noite. Então, eu quero deixar bem claro que não era o Lázaro, era eu. Ele também diz que conversou com um homem de calça preta e que não era Lázaro Barbosa. Eu ainda cumprimentei ele, né? Ele falou com uma voz bem grossa. E aí, eu até pensei que era um algum policial, mas... Depois, quando eu cheguei mais na frente, ele passou por mim de novo. Já estava já voltando, entendeu? Mas não era ele mesmo. As buscas estão acontecendo numa região com quase 270 chácaras, conhecida como Luminosa. As viaturas da polícia continuam fazendo bloqueios nas estradas. Esse é o local onde Lázaro foi visto pela última vez. Na zona rural, várias propriedades estão assim, com cadeados nas porteiras. Quase não tem movimento por aqui. Quem teve coragem de voltar tem medo de Lázaro estar escondido na mata. Na região, a sensação é de medo constante. Com medo, com receio. Não 100% seguros, mas voltamos. Por quê? Para ajudar em casa, na limpeza de casa e dos animais.